É um dos top 3 assuntos que mais caem quando a gente pega todos os assuntos de estomatologia e patologia bucal da Banca e Bansp. É incorreto dizer para o ameloblastoma que é um neoplasma benigno, mas localmente invasivo, que pode provocar a expansão da cortical óssea e o deslocamento dos dentes. Ah, você lê a alternativa A, está correto? Lembra de reler o enunciado. É incorreto. Então, assinala a palavra incorreto. Eu sou chato, eu acabo falando isso porque a gente acaba perdendo, às vezes, questões bobas, questões que você sabia. Por isso, todo artifício que a gente pode usar para não perder nenhuma questão é muito importante para a classificação final. Uma questão é determinante para você passar ou não passar, principalmente quando o número de vagas é pequeno. Então, a gente tem que fazer a prova com uma concentração absoluta. E todas as palavras devem ser assinaladas para a gente não perder uma questão dessa. Então, a alternativa A está correta. Então, vamos para a alternativa B. Os tumores crescem rapidamente e atingem tamanhos acentuados, mesmo antes de produzir sintomas. Ah, não sei, não foi falado. Vamos pular, então, essa alternativa. Radiograficamente, representa radiotransparência unilocular ou multilocular, que geralmente é bem delimitada. Ah, isso já foi alternativa de outras questões. Então, essa está correta. E D, as recidivas são comuns tanto após a cirurgia conservadora, bem como cirurgia radical também acontece. Lembra que a gente falou que mesmo removendo a lesão macroscopicamente, podem ficar restos de tumores que invadiram os tecidos vizinhos. E isso pode produzir a recidiva mesmo fazendo tratamentos mais radicais, como ressecção. Então, a alternativa incorreta seria os tumores crescem rapidamente e atingem tamanhos acentuados, mesmo antes de produzir sintomas. O que acontece? O ameloblastoma tem tendência a crescimento lento, crescimento vai acontecendo de forma gradual. Quando os pacientes procuram um serviço de estomatologia ou semiologia e vem com aquelas lesões bastante extensas, isso aconteceu durante anos. Não é comum acontecer de forma abrupta, de forma rápida. Isso é uma característica mais de neoplasias malignas. E o ameloblastoma é uma neoplasia benigna, apesar de ser localmente invasivo. Então, questão incorreta, alternativa B, os tumores crescem rapidamente, crescem de forma, na verdade, lenta.